Olá, este é o portal tvprefeito.com. Eu sou Paulo André de Faveri e você vai conferir as principais notícias desta segunda-feira, dia 9 de maio. O governador Cláudio Castro estará em Nova Iguaçu na tarde desta segunda-feira, às 16 horas, para anunciar obras de urbanização no município. A intervenção terá investimentos de mais de R$ 34 milhões e contemplará os bairros Riachão, Eurico Miranda e Grande Rio. Em seis meses de operação, a concessionária Águas do Rio afirma que construiu 46 quilômetros de tubulações para implantação de novas redes de distribuição de água e de melhorias do sistema na Baixada Fluminense. Segundo a empresa, foram realizadas melhorias em estação de bombeamento, interligação de rede de água, desobstrução de registro, assentamento de rede e de distribuição de rede de água, além de implantação de nova rede de abastecimento e extensão em bairros de Belforrocho, Duque de Caxias, Japeri, Magé, Mesquita, Queimados e São João de Meriti. Com vocação para ponto de encontro da cidade e focado em divulgação científica, o Planetário do Rio ou Planeta Rio, na Gávea, abre as suas portas para observação do eclipse total da Lua. Este é um dos fenômenos astronômicos que mais despertam o imaginário popular e aproximam os jovens da ciência, afirma o presidente da Fundação, Gledson Vinícius. O evento será o primeiro eclipse em que o Planetário funcionará após a pandemia. O governo federal publicou nesta segunda-feira uma deliberação que regulamenta o Registro Nacional Positivo de Condutores. O objetivo é conceder benefícios fiscais ou tarifários para motoristas que não tenham cometido infração de trânsito nos últimos 12 meses. Para ser cadastrado no Registro Nacional, o motorista deve conceder autorização prévia por meio de um aplicativo ou outro meio eletrônico regulamentado pela União. Dessa forma, ficam disponíveis aos demais cidadãos os cadastros dos condutores. E no Campeonato Brasileiro, Botafogo e Flamengo fizeram um clássico neste último domingo pela Série A do Campeonato no Mané Garrincha e o Glorioso venceu por 1 a 0 com o gol do atacante Erisson, mostrando uma ótima evolução do time do Botafogo. O Fluminense teve um clássico Rio-São Paulo contra o Palmeiras e os times ficaram no empate magro de 1 a 1 no Allianz Parque. Já pela Série B do Campeonato, o Vasco recebeu o CSA em São Januário e venceu o visitante por 1 a 0 com o gol de Gabriel Pec, deixando o time um pouco mais próximo do G4 em quinto lugar. Essas e outras notícias vocês encontram acessando o nosso portal tvprefeito.com. Não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Twitter e no Instagram. Uma ótima segunda-feira a todos, uma ótima semana e até a próxima edição! Tchau!